Gente, eu estou aqui no Mercado das Fogas com o Jefferson e com o André. Essa sala, Jefferson, é Volta ao Mundo em Objetos. E a gente tá aqui com o André, que já deu uma Volta ao Mundo em cima da prancha, é isso? Em surf, né? É verdade, é verdade. Praticamente é Volta ao Mundo, né? Tem falta alguns lugares ainda, né? Vale, Havaí, vários lugares, né? Vamos mostrar as fotos aí, vamos repassar aí. E é muito legal essa história de vocês, né? Começou a amizade lá atrás, você... Não foi bem uma amizade, sabe? Porque eu tava lá surfando, tentando cruzar as ondas que já eram pesadas e tal, e ele vinha um chuaio, eu tomei alguns litros de caldo e água aí, quando ele passava surfando, eu falei, ó, você tava atrapalhando aí? Mas era isso, coisa do surf da época. Tinha cabelo pra nós dois sobrando, né? Exatamente, exatamente. Veja quanto tempo vai. Tempo passa, tempo passa. Mas sempre admirei o teu trabalho, profissão, ainda mais do que você fazia. Então, eu com 18, 20... Da mesma forma, e aí a gente se encontra aqui, né? E eu já era um cliente, já tinha comprado algumas vezes, encontrei o Jefferson aqui, dessa vez levei mais alguns tapetes e cabideiro, coisas, peças especiais que vocês têm aqui. E ele tirou o lenço ainda, viu? É, um lenço comprido lá pra negociar, viu? Ficou ele torcendo lá e eu... Deu desconto, né? Sim, a listinha tava ficando grande ali. Aquelas aulas lá atrás, no surf, e agora você conseguiu o desconto logo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Aqui nós torcemos o choro de água do mar. E vai chorando. Mas é interessante, né? Porque essas histórias, a gente sempre fala que o Mercado das Pucas, ele traz novas histórias e memórias pra você que vem passear e encontra peças, né? Aqui, Únicas, e às vezes você lembra da Vó, do Vó, de um amigo. E aqui, hoje, o André, relembrando histórias ao lado do amigo Jefferson, olha aqui, ó. É, ainda bem que o nosso cruzamento foi legal, né? O mundo dá volta. Isso aí, muito legal. Mas brincadeiras à parte, André, vamos convidar o pessoal que tá em casa pra ser igual a você, pra vim conhecer? Com certeza, com certeza. O atendimento aqui é excelente, né? Não, nota 10, todo o pessoal, todo muito preparado, sabem dos materiais, do que eles estão vendendo, dos produtos, sempre super qualidade e peças lindas, né? Peças especiais, que você é difícil encontrar em outros lugares, né? Peças, assim, clássicas, né? Um estilo que a gente gosta muito, eu e minha mulher, e que a gente faz questão de vir aqui. E olha, eu quero convidar você que tá em casa, faça igual, André, venha passear aqui, adquirir peças únicas, exclusivas, né? E o atendimento é top, e tem um choro, né, André? Vamos falar pra você, tem um choro? Vamos dar dica, tem um choro. Ele trouxe as suas crianças aí, também, aí, sábado. Sabe que esse sábado teve muita criança? Que legal. E é legal, muito bem-vindo, trazer os pais, avós, trazer, vivenciar isso tudo, né? Que é a história, a tua história, a história do vô, se encontra aí nesse meio de loja. Aqui no Mercado das Pugas é pra família, né, Jefferson? A gente sempre brinca, né? Que é do bisneto ao bisavô, né? Exatamente, é isso aí. Pra todo mundo passear. Todo mundo vai encontrar alguma coisa interessante, com certeza. Com certeza. Obrigado. Agradeço. Venha sempre aí, traga a família. Parabéns, parabéns. Traga os amigos aí. Obrigado, valeu. E você, venha também. Amém. E eu vim aqui pra gravar, gente, e vou acabar gastando. Olha só essa poltrona, que coisa mais linda. Ela tem um design contemporâneo, bonito, tecido muito bom, você vê os pezinhos também, especial. E aqui tem várias, além dessas que eu vou levar se o Jefferson me der desconto, tem mais, tem muitos mais. E eu, aquela bezinha também gostei, Jefferson. Ah, a mesa, dois tampos de vidro de 20 milímetros, uma base em inox, também, esse é pra mostrar a variedade de objetos, desde o antigo, moderno, clássico, ao 20, você vai encontrar aqui conosco. Você encontra tudo. Bela escolha, bonita, confortável, realmente especial. Muito especial, gente. Eu gostei muito. É pra presentear a minha mãe lá, Dona Vera, presente pra senhora, viu? Vamos ver se vai dar desconto primeiro. Vamos lá. Jefferson. Somando todos os itens aqui, o valor deu R$ 3,970. Tá. Uma boa diferença do preço de novo. Sim. É, mesmo assim, eu vou lhe fazer um prazo de desconto, tá? Então aqui deu, eu lhe vou fazer R$ 3,5 e ainda divido em seis vezes pra você. Seis vezes deu desconto? Mais desconto do que eu avisto, ainda divido em seis. Ah, então tá fechado o negócio, Jefferson. Tá certo? Então, ó, gente, já deu o negócio. Aqui, assim, você vem passear, se encanta, leva, mas tem o desconto, tem o choro, Jefferson é um bom negociador. A equipe toda, né, Jefferson? O desconto foi muito bom pra você, como também pra você pode ser. Tem que vir conhecer, passear e se encantar com as peças que são maravilhosas. Aguardo a visita. Jefferson, e pro pessoal que tá em casa e que quer vir assim como eu, se encantar com esses produtos maravilhosos que você tem aqui, qual que é o endereço? Avenida Silva Jardim, número 57, temos estacionamento em frente à loja e um pouco antes no Top Park, em Curitiba, né? Temos em frente aqui no quartel do batalhão. Do batalhão aqui. Gente, e o telefone do WhatsApp tá aqui embaixo. Mano, se você gostou de algum dos itens que nós mostramos aqui hoje, aqui é uma volta ao mundo em objetos, né, Jefferson? A gente vem aqui, a gente se encanta, se emociona e acaba sempre levando alguma coisa, porque não tem como não levar. E eu quero agradecer o seu atendimento, o atendimento da equipe, gente, realmente aqui é um atendimento diferenciado, eu quero parabenizar todas as vendedoras, a Carol sempre me atende, mas tem as outras meninas também, todas são muito bem treinadas, a equipe do Jefferson tá de parabéns, Jefferson, eu já fui em várias lojas, eu já falei isso pra você, shoppings, marcas, né, conhecidas, e não fui atendida como eu sou atendida pela sua equipe, parabéns. Nós agradecemos, porque quem comanda a empresa não sou eu, é o cliente que está aí nos assistindo, ele é o nosso patrão, e se ele for bem atendido, tanto na negociação quanto no preço, tem que ter um fluxo, né, daquilo que entra, daquilo que compra, fazer sentido pra todos, né, e assim a gente perpetua, dá continuidade nesse negócio, através do patrão que tá aí do outro lado. O cliente, você tem que vir aqui conhecer e se encantar, pra você que quer comprar ou trocar, traga a sua peça que tem em casa, que o Jefferson aceita como moeda de troca. Tem uma parte de pagamento também, o que lá pra você não faz mais sentido, pode fazer sentido aqui pra alguém. Mercado das Pugas, venha se encantar com os itens exclusivos que só aqui tem.